Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que família do céu, a gente ama o Miranha, né? Vocês já viram aqui que a gente fez live e a gente tá falando um pouco também sobre o Miranha aqui no canal Enfim, e o nosso querido Cid no beat e na voz também A pizzaria tá um fire e o cara voltou com tudo e trouxe Spider-Man Grandes Poderes, mano E a gente vai ter a grande honra de reagir aqui, então não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o do Cid Vai lá e comenta muito que Rafa Nunes reagiu ao seu vídeo Ah, ia meter com o Daza Manda essa, mano, ele não vai entender nada, quero só ver Cid Enfim, mano, enfim, Cid, seja bem-vindo de volta Eu vou trazer mais react, eu prometo, mano Eu tô meio desligado, assim, pelo mundo do react Mas tô voltando com tudo Enfim, sempre 11h30, um nerd react E também tem agora uns rapping strings Ah, eu trago muito trabalho do Cid Mas eu tenho que trazer as músicas dele também, né, gente? Assim não dá E outra coisa, vídeo às 19h também Vídeozinhos tops e live às 21h30 Quase todo dia, mano Então, meu Deus do céu, não sei como é que eu consigo Mas enfim, sem mais enrolação, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Comenta qual som do Cid que tu mais curte Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Então, bora pra tela de reactzinho Legal que eu errei a tela, né, mano? Mas enfim Ai, gente Adoro quando eu errei a tela Já estamos aqui Sem mais enrolação Então, bora lá Olha o Tobizinho William Dafoe Ela quer joia, diamante e rubi Mas eu só tenho o meu coração Mary Jane, você não era assim Trocando tudo por algum vão Agora quem é que protege aqui? Homem-aranha entrando em ação Tipo um herói com responsabilidade Grandes poderes e sensibilidade Pra entender porque a vida é assim Tive problemas, difícil é lidar Minha tia tá sozinha no fim Mas eu preciso por ela lutar Me tornar o protetor da cidade Ou suas crianças chamarem meu nome Spider-Man Spider-Man Protejo todos, eu mando também Eu tive que ser de a dor Quando meu tio faleceu Remarço nunca acabou Acho que o erro foi meu Por isso que eu vou lutar Até que se esgote a minha força Ouço a minha mente falar Caraca, moleque Eu não tenho outra escolha Veja esse mundo Pedido em tristeza Agônia solta Nas ruas estreitas É um pesadelo Conviver com medo Mas o meu segredo É ser um herói Por isso que eu vou lutar Ah, 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 ah E a cidade salvar Mary Jane, você não tava por lá Olha só as ruas Só trazer lembranças Tristezas Será que é meu lar? Movimentando nos prédios As teias São elas que vão me guiar Eu tô vazio Mas o instinto de herói É a família que vão me salvar Vou me salvar E eu tô de volta no lar Agora eu é que vou te salvar Eu é que vou te salvar Eu tô de volta no lar Eu que vou te salvar 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 Ah, 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 ah E a cidade salvar Mary Jane, você não tava por lá Olha só as ruas Só trazer lembranças Tristezas Será que é meu lar? Movimentando nos prédios As teias São elas que vão me guiar Eu tô vazio Mas o instinto de herói Minha família que vai salvar Caralho, moleque Tomando um palco do Andy, velho Demais, família Demais, moleque Cê tá maluco Dei pausa aqui Dei pausa, moleque Cê tá maluco Curti demais essa vibe Esse somzinho do CJ Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu, gente Peraí, deixa eu só apalar aqui Aí sim Mas enfim, galera Primeiro link na descrição É o som do CJ Vai lá, dá aquela força Dá aquela moral Fala que a gente reagiu Vai lá nos comentários dele Rafa, reagiu ao teu vídeo Rafa Nunes, né? Mas não esquece Ele mete aquele Iameteco da Zai Que era só ver O CJ Incrível Com grandes beats Vem grandes responsabilidades Então Fica a dica aí, hein? Então, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar Qual o som Que o CJ fez Que é favorito de vocês Mano, pra mim É Narutão, mano Narutão Borutão Esses aí, ó Puntão Cê tá pique cacá Cê tá maluco, mano Eu amo Enfim, gente Então deixa o seu like Valeu Falou E fui Fui Tchau Tchau